Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só essa pergunta que interessa para todas as mulheres, né? Na maioria das vezes, celulite, mulher. Gostaria de saber o que causa celulite e se eu mudar totalmente minha alimentação e fazer atividades físicas? Isso pode melhorar ou eu precisaria de tratamentos mais específicos? Quem responde para todos nós é o Dr. Murilo Carafeba, dermatologista. Boa tarde, Dr. Murilo. Boa tarde, Maíta. Respondendo a pergunta, a celulite ou lipodistrofia genoide é uma condição extremamente comum em mulheres, principalmente dos 15 aos 45 anos de idade, que é a fase reprodutiva da mulher. Cerca de 95% das mulheres terão algum grau de celulite em algum momento da vida. A fisiopatologia da celulite, ou seja, como ela é formada, é um processo bastante complexo, tá? E a celulite, ela está localizada principalmente na nossa camada hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. E ela é uma predisposição do corpo feminino. Então, ela não tem exatamente uma cura, pois ela não se trata de uma doença, mas sim uma predisposição. Existem alguns tratamentos que a gente pode fazer e algumas situações onde a gente pode diminuir o aparecimento da celulite. Como, por exemplo, evitar alguns alimentos ricos em carboidrato. Sabemos já que esses alimentos, eles podem sim piorar a celulite. O fato de você realizar, fazer exercícios físicos, isso pode ajudar, porém, principalmente com relação à perda de peso. Porque a musculatura está abaixo dessa camada, da hipoderme, tá? Então, a hipoderme está localizada na celulite. Para que você faça um tratamento melhor para a celulite, focado nessa condição, é necessário, sim, o uso de alguns procedimentos. Sejam eles tecnologias como a radiofrequência, o ultrassom, como também alguns produtos como os bioestimuladores de colágeno, o ácido hialurônico, como o preenchimento. Então, é um conjunto de fatores para que a gente consiga atingir um melhor resultado quando a gente fala no tratamento da celulite. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua participação, doutor Murilo.